O CRISTÃO E A CULTURA Falando sobre a música e a moralidade E o Dr. Geto ia fazer uma observação aqui Então, fique à vontade Vamos lá Eu mencionei que aqueles que dizem que a música é a moral Eles não explicam isso Então fica uma afirmação vazia, sem fundamentação, sem exemplificação Vamos transpor isso para algumas situações Por exemplo, o sábado, que é tão importante para nós As 24 horas do sábado são diferentes das 24 horas dos outros 6 dias da semana? Do ponto de vista físico, celeste ou astronômico? Não O sol nasce diferente no sábado? Não cheio nenhum O ar é de outra qualidade? Tem alguma coisa física que é diferente no sábado? Como você já mencionou? Não O que torna o sábado diferente e santo são as minhas escolhas Então, com a música é a mesma coisa As minhas escolhas é que podem ajudar a música a ter moralidade positiva ou negativa Interrompendo um pouquinho Isso pode levar a uma interpretação Ambígua Ambígua Bom, eu escolho isso Então isso para mim é moral Não, mas veja só Nós já discutimos aqui no bloco anterior A contraposição do comum e do sagrado Então, no sábado, as escolhas que eu faço para o sábado São escolhas que visam a sacralidade do dia Então, eu evito fazer as coisas comuns que eu faço nos outros dias Para tornar aquilo especial Eu creio que na música podemos passar por um processo similar Eu evito fazer as coisas que eu faria em uma música secular Para que a música do sábado, a música sacra, vamos dizer assim Ela seja especial Eu evito copiar as formas da música que é claramente secular Então, a questão então é Não é que a minha escolha torna aquilo sagrado como poderia parecer Sim É que nesse dia eu escolho coisas sagradas Eu escolho coisas que são sacras O pastor Gilberto poderá comentar um pouco mais sobre isso Que a adoração sempre deve ser o molde O conceito correto de adoração Que é o reconhecimento de quem Deus é Quem eu sou diante desse Deus Em Mateus capítulo 7, por exemplo O verso 21 é muito claro Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino do céu Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Inclusive, uma analogia que sempre faço É aquela de que Moisés, quando esteve na presença de Deus E Deus disse a ele Retirai as sandálias dos pés Porque o local que você pisa é Terra Santa Bom, um detalhe Se Moisés tivesse pensado assim Não, mas eu escolho entrar de chinela Ou entrar com outro tipo de Não sei como poderia ser Um outro tipo de sandália Qual seria a reação de Deus naquelas circunstâncias? Provavelmente ele seria fulminado Possivelmente Outro exemplo Quando Deus mandou que fosse feito o santuário E ele estabeleceu um modelo Para que esse santuário fosse Seguisse esse parâmetro O parâmetro divino da vontade de Deus Da determinação de Deus Se o povo ao pegar a planta ali Observar a planta e pensasse assim Moisés ou o povo pensasse assim Olha, essa janela eu acho Que ela não fica bem aqui Vou mudá-la de lugar Ou então Eu gosto dessa janela Mas nesse ponto aqui Não aqui Como será que Deus encararia Esse templo, esse santuário? Será que Deus aceitaria o santuário? Outro exemplo também É quando Deus Manda que o povo de Israel Passe o sangue nas umbrais das portas Ali no Egito, né? Na última praga Na saída do Egito Sim E se o povo tivesse Se alguns ali do povo Tivessem pensado assim Não, eu não quero passar sangue Eu gosto mais do cal Sangue suja Ou sei lá Arruma um justificativo Para não passar o sangue O que será que aconteceria Naquela noite Com os primogênitos? O que será que aconteceria? Não é tão... Portanto, isso indica, Levi Getro Isso indica que Existem aspectos ali na nossa adoração Na escolha Mesmo na escolha da música Porque a música é um instrumento de adoração E a adoração é o centro do grande conflito Então isso indica que a música De maneira especial Ela deve estar inserida Nesse contexto do impasse entre o bem e o mal Do conflito entre o bem e o mal Ou do conflito entre a cultura cristã e a cultura mundana Sem dúvida Então minha escolha tem que refletir De que lado desse conflito que eu estou Certo, mas veja bem No caso da música Nós não temos, biblicamente falando Uma partitura Que seria o equivalente de uma planta Do templo Do modelo Do modelo Ou algo nessa direção Então nós temos que ser O ator dessa decisão Eu quero ler só um trechinho de um texto Que eu escrevi há algum tempo Agora Nós somos convidados A fazer essa distinção Entre o comum e o sagrado É uma decisão que me cabe É minha responsabilidade Muita responsabilidade É muita responsabilidade Porque eu não faço essa decisão só para mim Quando eu faço essa decisão Musicalmente Enquanto executor Enquanto compositor Ou mesmo Intérprete De música Na igreja Eu estou fazendo essa decisão Para mim E para a congregação toda Exato É uma responsabilidade muito grande E nossas escolhas musicais Elas não deveriam Deixar Dúvida Seguramente Não deveria Ser confundida Que a música Que nós estamos fazendo Para Deus Na igreja Possa ser confundida Com uma música secular Pela sua estética Ela não pode ser tão comum Ao ponto das pessoas Terem esse tipo de confusão Lógico que nós entramos aqui Num assunto que É extremamente polêmico Porque dizem por aí Que qualquer estilo musical Pode ser usado na igreja E tem uma outra polêmica aí também Que é Algumas pessoas vão gostar Outras não vão gostar Estamos considerando o gosto de quem A adoração é para quem É Para Deus O Deus é o centro Agora Ô Getro Você falou por exemplo Que na Bíblia Não contém partituras E de fato A gente não encontra partituras Na escritura No entanto A Bíblia Ela deixa princípios Valores Sim Que nos ajuda A nos manter distante Da cultura popular Mundana Eu vou usar essa expressão Mundana É assim Só por uma forma pedagógica Também Porque a música Ela pode ser sacra Ela pode ser secular Assim Só Apenas como forma pedagógica Ela pode ser sacra Pode ser secular E pode ser mundana Mundana Secular no sentido De simplesmente sacro Mas não necessariamente Corromper Que corrompa Ou degradante Que não seja contrário ao sacro Porque o profano Se opõe ao sacro E o secular Parabéns para você É secular É uma música O hino nacional brasileiro Vamos estabelecer os conceitos Eu diria que a música secular É aquela que Embora não seja Não tenha sido criada Para a igreja Mas ela não agride o princípio Não é profana Não é degradante Exatamente Exatamente Então A Bíblia não fala de partituras Porque a música Claro Como você Especialmente você que é especialista Sabe que a música é dinâmica A mesma música que nós temos hoje Não é a mesma que temos Há 100 anos atrás Ou há 500 anos Ou mil anos atrás Nem é que teremos daqui Há 20 anos Claro Com certeza Mas a Bíblia Estabelece princípios Valores Que nos protegem Ou que nos deixa Assim Bem cercados Protegidos Distanciados Dessa música Que pedagogicamente Eu chamo de Mundana Não é Agora Justamente Sobre essa questão Esse desafio De conseguir fazer Essa separação Kenneth Mears Ele escreveu o seguinte Que o desafio De viver Com a cultura popular Por ser tão sério Para os cristãos modernos Quanto as perseguições E as pragas Foram para os santos Dos primeiros séculos Ou seja O desafio de viver Com a cultura popular Pode ser muito séria Séria ao ponto de Olha só Ele faz um paralelo Uma comparação Das perseguições passadas Das pragas Que foram Que caíram sobre os santos Dos primeiros séculos Então é desafiador Não é fácil Não é simples de fato É desafiador E há linhas tênues Que são muito difíceis Nós já mencionamos aqui Que podemos Aproveitar elementos Mas há sabedoria Para fazer isso Só antes da gente entrar O Gilberto falou Que tem parâmetros Sim Claro Além do documento Oficial da Igreja Adventista Do sétimo dia Que é a Filosofia Adventista De Música Que foi votada Em 2005 É o documento Oficial da Igreja A Igreja tem uma posição Sobre o assunto Esse documento Foi votado Na Conferência Geral E a Divisão Sul-Americana Fez um adendo A esse documento Detalhando ainda mais Parâmetros Para essa música Além disso A Casa do Publicador Brasileiro Lançou esse livro Que é uma compilação Dos escritos De Ellen G. White Sobre o assunto Intitulado Música Sua influência Na vida do cristão E aqui há Muitos parâmetros Que nós acreditamos Ser divinamente inspirados Para a música Na igreja Inclusive, Levi Numa das gravações Que nós fizemos Ali eu coloquei Sete princípios Bíblicos Quatro conceitos De pesquisa De averiguação teológica Que devem também Ser aplicados à música E eu não vou ler Porque são muitos Não tem tempo para isso Mas as pessoas Que tiverem interesse Em saber de valores E princípios musicais Podem entrar no site Do centrowight.org.br E ir na sessão De perguntas Música E o artigo É teste Sobre a natureza Da música sacra Segundo Ellen White E ali ela O autor Ele apresenta Vários São 50 perguntas São 50 perguntas Que ajudam A pessoa Ajuda a pessoa A entender melhor Alguns princípios E valores Que Que nos ajudam A classificar melhor A música Todas elas Baseadas Baseadas No espírito E distoatou Então como O próprio Jantro disse Transpor Do secular O mundano Para a esfera religiosa Mas porém No entanto Filtrada Agora eu quero Colocar uma outra Questão aqui Porque Ok Tem princípios Então a música Mas e o jovem Como que fica? Porque As pessoas dizem Que para atrair O jovem Eu tenho que trazer Uma musiquinha Mais Puxada Né? Então para isso Eu preciso De dar uma animação Mais E como que eu consigo Dar uma animação Na música? Como que eu consigo Criar um êxtase Um pouco maior? É com o ritmo E para isso Eu vou usar Elementos rítmicos Mais fortalecidos Através de instrumentos De percussão O que que a gente Podia falar sobre isso? A gente Tem que dar Um posicionamento Sobre isso Porque a igreja Fica esse conflito Ok, tá Isso é certo Tá bonitinho Mas tem um outro ponto Que precisa ser Tratado Como é que eu Trato com esse ponto De atrair os jovens Ou buscar mais animação Na música Que as pessoas Vêm como parada? Bem, Levi Eu vejo algumas Circunstâncias Dentro do que você Está colocando Primeiro atrair Significa o que? É uma propaganda? Eu quero apenas Trazê-los para a igreja? Eu quero Entretê-los? Eu quero que eles Cresçam espiritualmente? Qual é o objetivo? E tem uma outra questão É meu papel de atrair? Tem essa Aí a gente Entra em outra questão Mas vamos simplificar Acho que você Quer saber Você pode usar Bateria ou não? Ah, ele falou É isso que você É isso que o povo Quer saber Eu acho que não é só ele não Acho que quase todo mundo Não, mas o discurso é esse Não, tem que atrair o jovem Eu acho que para mim Isso é desculpa Porque o jovem Ele pensa Se o jovem é instruído Ele sabe o que quer E pensa E nem sempre aprecia tudo Mas vamos lá A questão é a bateria É muito amplo esse assunto Muito A gente pode passar pelo gosto Sim, sim, o gosto O que determina o gosto Com 20 semanas Nós já sabemos Pelos estudos aí da medicina Moderna Que o sistema auditivo Está completo Totalmente formado Então No útero da mãe É interessante que Os ossículos Que formam o ouvido médio Estribo, bigorna e martelo Eles têm um tamanho específico Para todos os seres humanos Não importa o tamanho da pessoa Esses ossículos têm um tamanho específico E a pessoa já nasce Com esses ossículos Do tamanho correto Eles não crescem durante a vida São os únicos ossos São os únicos ossos O meu nome é interessante Olha só É muito interessante Mas é 20 semanas no útero A criança já ouve E a música que ela ouve no útero Que a mãe está sendo exposta Claro Influencia o seu gosto musical Pesquisas já foram feitas sobre isso Eles veem o que acalma ou não o bebê Não, não Pode ser rock mesmo Pesado Ele vai gostar Depois que nasce Passa 2, 3 anos Fazem um teste com essa criança Tá O que ouviu no útero da mãe Acaba sendo algo que é atrativo Para essa pessoa Aquilo Aquilo que ele reage Isso Então veja só Nós temos que pensar naquilo que é familiar Para as pessoas O gosto é moldado pelo familiar E aí está um grande conflito com essa cultura Que nos envolve Então A gente acabou de falar Exato Então veja só A grave consequência de tudo isso Nós vivemos num mundo totalmente pecaminoso Não podemos nos iludir que estamos num lugar neutro Não existe neutralidade aqui O tempo todo nós estamos Nós somos o campo de batalha Nossa mente Deus e Satanás estão lutando Pelo nosso domínio E esperamos que Deus possa vencer a batalha na minha mente Na mente de cada um de vocês E por incrível que pareça Dois músicos por excelência Claro Excepcionalmente Deus De forma Satanás também foi músico Entende bem de música Entende mais do que qualquer ser humano Sobre o assunto nessa terra Exato Então veja só Se eu controlar o que você ouve Pensa bem agora A gente falou de estilos musicais Que estão sendo tocados pela mídia Vendidos como um produto comercial Que não altera muito a sua característica musical Muito parecido Se eu controlo o que você ouve Eu posso manipular o seu gosto musical Então veja o perigo que há aqui Na massificação Você já usou a palavra massificação Da pessoa ser exposta somente a um tipo De material Um tipo de música Tem um outro ponto Extremamente importante Nós acabamos gostando Em termos de música Daquilo que nós temos acesso O acesso é muito importante Porque o gosto é moldável O gosto é moldável Eu tenho Tive um aluno Aqui na nossa faculdade De música Que disse Para mim Professor Para mim o rock cristão É o rock que eu conheço Eu nunca cresci Num ambiente secular De ouvir o rock secular Então Eu acostumei com isso Ele teve acesso A aquilo Então para Essa pessoa Vai ser muito difícil Fazer Essa conexão E compreender Esses princípios bíblicos Que temos conversado Discutido aqui Para transpor isso Tem outra coisa Olha só a ligação Entre classe social E estilos musicais Foi feita Uma pesquisa Por uns jornais Aqui de São Paulo Que diz o seguinte O estilo musical Mais ouvido no Brasil É o sertanejo Principalmente o sertanejo Chamado universitário E revelou também Que os estilos O grande guarda-chuva Chamado gospel E funk Olha a junção dos dois São os estilos Mais ouvidos Pelas classes sociais C, D e E no Brasil Apontando uma clara relação Entre gosto musical E classe social Então veja que acesso está ligado A parte econômica A educação Ao que eu posso fazer Tem um outro ponto muito importante Que eu gostaria de destacar O gosto musical O gosto musical está muito ligado Ao elemento de aceitação social Principalmente para o jovem Para o adolescente em particular Veja que a música se torna um fator De pertencer a um grupo Tribalização Ele chama O sociólogo Chama de neotribalismo E isso envolve Muito mais do que a música O estilo de vida As roupas Você pode ver Os vários Neo O emo O dark Isso, exato O gótico O que for As tatuagens A maneira de se comportar Então Isso é muito importante Pode ser usado para o bem? Claro A música é um fator de identidade Então veja que uma música na igreja Vai ajudar a pessoa também A se identificar com a igreja Isso é muito importante Então Se nós temos um repertório Que a pessoa se lembra e fala assim Olha, esse é da minha igreja E é diferente do que eu ouço lá fora Musicalmente falando Do ponto de vista Esteticamente Esteticamente falando Então isso forma uma identidade positiva Que pode projetar valores sim Morais, éticos Os valores cristãos Que nós estamos enfatizando aqui Na discussão sobre o cristão e a cultura Agora Então A gente está falando que A gente pode Nós podemos usar elementos Para atrair esses jovens É necessário ter essa atração Eu acho que sim Mas ela não precisa Necessariamente Ser uma Uma atração Pela atração em si Nós podemos fazer algo Musicalmente interessante Para o jovem Acessível a sua Capacidade de percepção A sua idade Adequado a sua idade Para a criança A mesma coisa Não vamos fazer Uma peça Que não seja Musical Que não seja acessível Para uma criança Mas não podemos perder de vista Que a música tem esse poder De influenciar Eu vou ler aqui Não, porque eu quero Eu quero puxar aqui De volta Para o nosso tema inicial Então quer dizer Que não pode usar a bateria Não, calma aí Calma aí Calma Calma Uma coisa de cada vez É Para a gente chegar lá Eu vou ler uma citação De um autor secular Não tem nenhum comprometimento Com a religião Ele diz o seguinte Se referindo a essa Força que a música tem De criar identidade social Para a pessoa Olha o que ele diz Até certo ponto Nós nos entregamos a música Quando nós a ouvimos Nós nos permitimos confiar Nos compositores e músicos Com uma parte de nosso coração E espírito Nós permitimos a música Nos levar a um lugar Fora de nós mesmos Isso é Daniel Levitin Autor do livro Música E Cérebro Eu tenho a versão em inglês This is your brain music De 2006 Página 242 Então veja que um músico secular Está dizendo Que um autor secular Está dizendo Que a música Tem esse poder De fazer com que a pessoa Se abra Para os compositores Para os músicos Olha que coisa Quando você ouve Você está se entregando Está se entregando Há um ato de entrega Isso parece até assim Religião Estão me entregando A Deus Mas estão me entregando A compositores e músicos Veja Olha a responsabilidade Dos compositores Exatamente Com base nisso Nós somos um movimento profético A igreja adventista Nós adventistas acreditamos Que somos um movimento profético Que nasceu Numa data profética E que contém Uma mensagem profética Uma mensagem Um tanto que distintiva Peculiar Isso significa Que nós também Deveríamos ter Uma música distintiva Que represente A nossa identidade Como remanescente No tempo do fim Sim O que você acha? Eu creio que sim Com certeza Nós temos uma mensagem Distinta E nós temos Essa responsabilidade Das três mensagens Angélicas E um dos pontos principais É a verdadeira adoração Exato Que tem que ser o molde De todo o processo Exato Reconhecer Quem Deus é Principalmente Sua santidade Seu poder criador Fala ali O criador Dos céus, da terra e do mar Apocalipse 14 Claro Então nós temos Essa responsabilidade E essa responsabilidade É um peso Para todos nós Para alguns Tem sido um fardo Muito difícil De ser levado E a gente tenta Não, eu não quero ser Tão diferente dos outros Nós levamos isso Eu cresci dentro Da igreja adventista Meu pai foi pastor E eu lembro muitas vezes Puxa pai Mas eu não posso fazer isso Não, meu filho A gente cresce Com muitos não Você evita Vários tipos de entretenimento Que são comuns Para a juventude Desde cinema Bebidas A maneira de se relacionar No namoro E etc E tal E a música Nossa Historicamente Tem sido Um tanto distinta É em tempos recentes Que Uma aproximação maior Com Estilos Gospelalizados Vamos dizer Essa palavra Aqui Usados Por várias denominações Igrejas independentes Congregações Que se tornaram Muito atraentes Talvez até pela Acessibilidade Todo mundo Hoje Vai no Youtube E vê Vários tipos De música Religiosa Pode comprar DVDs CDs Partituras Conseguir o playback E por aí afora Tem também O caso Da pessoa Ter modelos Exato E usa isso Como modelos E acaba usando E sabe o que é interessante? Isso não é só uma preocupação Tipicamente adventista Eu comprei recentemente Alguns livros Sobre música De teólogos Não adventistas E apresentando A sua queixa Sua preocupação Com relação ao rumo Em que a música Cristã Evangélica Tomou Inclusive Até tem uma declaração Do David Wilkson Que não é adventista E ele diz assim Estou cansado De ouvir Músicas Que fazem os jovens Pularem Ao invés de dobrar Os seus joelhos Interessante O pastor Ciro Sanches Zibord Da Assembleia de Deus Ele tem uma frase Que ele fala Nunca o mundo Esteve tão religioso E as igrejas Estão mundanas É assim E Ellen White No Grande Conflito Ela diz que Se fazer uso De métodos mundanos Não converte o mundo A igreja Mas a igreja Ao mundo E ela fala também Que a distinção Entre O povo de Deus E aqueles que não pertencem A igreja Não poderia ser obliterada Dessa distinção A marca Que separa Distingue Distingue Mas o que tem acontecido Parece que nós Cansamos de esperar A volta de Jesus A impressão Que eu tenho é essa Nós falamos tanto Que Jesus está Às portas De retornar a essa terra Para nos levar Ao lar eterno Mas ao mesmo tempo Nós vivemos De uma maneira Que não expressa Isso como uma crença real Na nossa vida Então vamos direto Ao assunto Que você já fez Aqui A pergunta Pelo que a gente está vendo Aqui Se A gente precisa Ter essa responsabilidade Toda Ter consciência Dessa responsabilidade Toda E a bateria Tem esse forte Componente Forte associação Mundana Então não seria Apropriado Utilizá-la É o que a gente Está entendendo aqui Então vamos por partes Respondendo a sua pergunta Sobre a bateria Que eu acho que é O assunto mais interessante Que o nosso ouvinte Está esperando Ouvir Eu poderia dizer assim Só colocando o seguinte Se o ouvinte está esperando Uma lista de pode Não pode Acho que não é aqui O fórum para isso A nossa A nossa ideia É colocar princípios Para que as decisões Tenham tomadas Por quem deve E provocar E provocar A reflexão Com certeza Provocar a reflexão Nós não estamos aqui Como consciência De outras pessoas E não somos voz E autoridade Para dizer o que a igreja Deve ou não fazer Não De jeito nenhum E nenhuma pessoa Deveria jamais Submeter-se A opinião de outra Apenas porque Fulano falou Eu vou confiar Principalmente em coisas Que envolvem A consciência E a responsabilidade Quando nós vimos Aqui diante E talvez seja Esse um dos desafios Da música E da adoração Nas igrejas Porque as pessoas Querem que venha pronto Porque tudo é festa Tudo já vem pronto Eu só compro o kit Abro já Monta aqui Liga Põe a bateria A pilha E liga E a gente quer fazer isso Com a adoração Eu não quero Ter a responsabilidade De ter o discernimento De tomar as decisões Então vamos por partes Você começou lá Quero alegrar os jovens Dar uma agitadinha É óbvio O elemento que traz Esse sentido de euforia De excitamento A música É o ritmo É mais imediato É mais imediato Se eu quero tornar a música Mais alegre Eu vou mexer com o ritmo dela Puxo o andamento Puxo Velocidade O ritmo Acentuando Independente de se usar Instrumentos de percussão Ou não Entendeu Veja Então Às vezes a gente foca Na bateria E eu não vou ter pena dela Não acho ela coitadinha Porque ela não é uma pessoa Mas nós esquecemos Que são os elementos musicais Que são manipulados Para causar isso Lógico Que os instrumentos De percussão Eles são ritmo Eles são feitos de ritmo Eles vão Amplificar Esse elemento De maneira Vão intensificar Então Exige Muito Cuidado Eu preciso ter Muita sabedoria Para fazer Essas escolhas Então veja só Você está dizendo Que Efeitos semelhantes Ao que se consegue Com bateria Poderia Falar Eu não coloco Bateria aqui Mas eu posso fazer A mesma coisa Usando outros instrumentos Posso usar o piano Para dar o mesmo efeito Posso usar Um violão Batido E assim Posso usar Um conjunto De metais Trompetes Trombones Um quinteto De metais Faz a marcação Rítmica Bem parecida E o efeito É similar Então Só para ficar Interessante aqui E ninguém achar Me pergunto assim Você é a favor Da bateria Não sou contra Nem a favor Muito pelo contrário Também não estou Em cima do muro Porque o assunto Exige Mais do que Uma resposta Simples A essa pergunta Porque se eu digo Ah eu sou a favor Mas não quer dizer Que é para usar De maneira indiscriminada Mas eu também Não sou a favor Do uso De qualquer outro Instrumento Na igreja De forma indiscriminada Naturalmente A bateria Se tornou Um foco Da discussão Porque As pessoas Coisificaram A adoração E coisificaram A música Então É muito importante Ter esse instrumento Musical Pelo simples Prazer De ter o instrumento Sem Nenhuma compreensão Do que eu posso Causar com ele Que significados Eu posso produzir Com esse instrumento Musical Talvez não seja Só o prazer De ter o instrumento Mas a gente falou Que Agora um pouquinho A gente falou Sobre influências De outras músicas De outras congregações E tal Então Como também Como identificação Como O tribalismo também Pode ser Pode estar ligado a isso Eu estou me identificando Com um grupo Evangelico Tal E eles usam bateria Então Eu vou Exato Ou então Eu quero fazer Um determinado Estilo musical No qual A bateria É praticamente Indispensável Sim Porque existem Existem estilos musicais Como você bem colocou Que perdem a bateria Então Pelo lado estético Seria incoerente Não usá-la Isso Agora Seria coerente Usar esse estilo musical Aí vem a outra questão É outro problema É Aí temos que pensar Não somente na estética Mas no significado Que aquela música Como a gente já colocou antes Pode produzir Então Eu vou dar um exemplo Só na estética Eu sou muito superficial Eu tenho que pensar Porque essa estética Remete espiritualmente Minha principal área De especialização Na música É regência Eu sou maestro Eu dirijo orquestra Do NASP Que fizemos do Branco Isso Exatamente Então veja só Para um músico Como eu Sou maestro Que tem uma apreciação imensa Pela variedade de instrumentos Quando me anunciam assim Olha Tem uma nova produção Com orquestra Da igreja Tal Aí eu começo a ouvir Foi gravado Uma grande orquestra Você imagina Doze primeiros violinos Doze segundos violinos Oito violas Oito violoncelos Seis contrabaixos Quatro trompas Três trompetes A orquestra completa Flautas Oboés Clarinetes Fagotes Tudo bonitinho ali E toda a percussão sinfônica Aí quando você põe o CD Para ouvir em casa O que destaca na mixagem Não é a orquestra Mas a bateria Que foi usada também Nessa gravação Aí eu fico pensando Puxa Mas que empobrecimento Da orquestra toda Em detrimento de um instrumento Entendeu? Aí eu penso Não faz sentido Ter aquilo Aquela quantidade De instrumentos todos Se eu não vou usá-los Olha o que eu perco Em termos de Paleta de cores De timbres Para dar ênfase Somente em um aspecto Isso também é uma massificação Isso também é uma massificação Para mim Isso é ruim Então por exemplo O assunto da bateria Em particular Passa por vários aspectos Fora do ar Aqui nós conversamos Você Levi Que nos mostrou Um exemplo de uma música Um hino Conhecido ao Cristão Zavante Cantado por um coro De crianças e adultos Tinha bateria E a maneira como Começou a ser usada a bateria No início da música Na primeira estrofe Eu achei Uma marcação militar Uma marcação militar Tranquilo Depois na segunda estrofe Foi usada uma condução De bateria mais tradicional Mais básica Vamos dizer assim Até simples Mas numa mixagem leve Não estava dominando Então num primeiro momento Numa primeira análise Eu diria assim Está dando um colorido Dá um sentido vivo A música que é Ó Cristão Zavante Vamos andar Para frente Tem um sentido de movimento Marcial Marcial Posso entender aquilo Como um elemento musical interessante Mas se a mixagem Com o mesmo jeitinho Que o baterista estava tocando Fosse diferente Com o volume mais alto Da bateria Seria indistintivo Nós assistimos Alguns vídeos aqui Conversando nos bastidores Vimos especialmente Um vídeo De uma cantora Bem conhecida Religiosa Aqui no Brasil Então dava para ouvir A voz dela Na apresentação musical Dava para ouvir A bateria facilmente Não dava para distinguir Por causa disso Nem a melodia Quanto mais o texto Que estava sendo cantado Seria a mensagem disso Agora sabe Getro O que me vem à mente aqui É que A impressão que tenho E já ouvi Esse comentário De muitas pessoas É que talvez A igreja não tenha Maturidade Para lidar Com este instrumento Eu já Eu concordo com você É porque Por exemplo Eu já fui em inúmeras igrejas No Brasil E Alguém havia solicitado Que eu fizesse Que eu fizesse alguns comentários Ou quem sabe Até uma palestra sobre música Na Bíblia E Eu me lembro que Nessa igreja Tinha uma bateria Assim como outras também Que eu já fui E tinha bateria Eu me lembro que fui Numa igreja Que tinha bateria E a liderança Da igreja pediu Que eu falasse Sobre a bateria Ou o tambor Na Bíblia E tentasse ensinar A igreja Porque eles queriam Tirar a bateria O que eles haviam permitido O que eles haviam permitido Depois de um tempo Queriam tirar E eu perguntei Mas por que Vocês querem que eu fale Qual a razão De querer tirar agora Já que vocês Tiveram a iniciativa De colocar Aí disseram o seguinte Não, porque No começo O baterista Ele Prometeu que seria Bem Comedido Comedido Buscando Uma maneira De tocar um instrumento Que pudesse Realmente enobrecer A adoração Exato Que não trouxesse Transtornos Dificuldades auditivas No começo Disseram eles Ele tocava Bem Que ficava até bom O hino Interessante E tinha uma equipe Ali de De vocais E a bateria E outros instrumentos Ali Mas depois de um tempo Eles perceberam Que aos poucos Gradativamente Ele ia intensificando As batidas E hoje está insuportável Só que é o seguinte Eles falam com ele Para ele está Para ele está normal Mas para a liderança Não está E como liderança Eles têm medo Receio de se impor Porque A família tem muita influência Na igreja Causar alguma dificuldade Alguma divisão Na igreja Por conta disso Eles acabaram Não tendo Essa autonomia Para resolver Então veja Egberto O que você mencionou Essa história É extremamente importante Mas eu gostaria de destacar Que quando a responsabilidade De tal decisão Recai sobre um Ou poucos Aí está o grande problema Nós deveríamos Sempre tomar Essas decisões Com uma equipe Mais representativa Do todo Da família cristã Para justamente Não ficar sob a responsabilidade De uma única pessoa Então Um músico Precisa trabalhar Em equipe Dentro da igreja Entender Que é parte De um todo Então Se está causando Algum desconforto Na congregação Isso deve ser notado E deveria ser pontuado E a pessoa deve ter A humildade De entender isso Aí está faltando Alguma coisa Nessa história Que você contou Tem vários pontos Que não estão encarnados E tem um outro detalhe O outro detalhe É que A bateria Ela evoca O paganismo Na concepção Na mente das pessoas Evoca o tambor Lá do voodoo Do xamã A bateria Porque também ali Embora seja diferente Mas tem ali O tamborzinho Que evoca essa ideia Do voodoo Do xamã Ou seja O paganismo Também evoca a ideia Do mundanismo Pois o instrumento Mais importante Fundamental Do rock É sem dúvida Da bateria Mas você está falando Então da associação mental Associação mental Psicológica Entrar na igreja E ver o instrumento Exato Por exemplo Olha Se o louvor acontecer No piano E temos duas mil pessoas Na igreja As duas mil pessoas Assim pela nossa lógica Vão louvar Vão adorar a Deus Visualmente falando Visualmente falando Exato Mas se tivesse Uma bateria ali É provável Que não seja mais As duas mil Porque muitos Vão ter uma rejeição Psicológica Isso vai causar Conflito Vai causar Não posso ser Pedra de tropeço Exato E vai causar Assim Eu estou falando O que acontece No comum O que realmente Acontece Então Muitas pessoas Elas vão Sofrer um bloqueio Psicológico Por causa da presença E por causa Da manipulação Da bateria Porque para eles É um instrumento Que não deveria Estar ali Então veja só Você então Concordaria Que o problema Da bateria visual Como eu já ouvi O comentário Eu diria Que não apenas visual É claro A gente não tem tempo Aqui para abranger Para falar dos efeitos Porque se a gente For discorrer Por exemplo Na questão bíblica A questão do tambor Na bíblia A gente vai encontrar Algumas situações Em que o tambor Foi objetado Foi removido Desse contexto Da adoração Por exemplo Em crônica Segunda crônica 29 Não, mas antes De ir para frente Existe sim Um problema visual Sem dúvida Para muitas pessoas Principalmente Os que vieram De ambientes seculares E se eu resolver O problema visual Por exemplo Recentemente Eu visitei Uma igreja adventista O sétimo dia Que usa bateria E a bateria Está dentro De um aquário Espelhado Então você não vê A bateria Nem o baterista Bem bonitinho Parece um aquário Assim mesmo Uma armação de madeira E o espelho Resolveu o problema visual Então eu coloco A bateria eletrônica Que ela Também não incomoda Ou faço no teclado eletrônico Ou no sintetizador Agora A gente estava já falando antes Que o problema aí É a manipulação dos elementos musicais Que a bateria sabe fazer Principalmente É claro Ela não sabe fazer melodia Não sabe fazer harmonia Mas a gente não sabe É o seu propósito Então o propósito da bateria É manipular o elemento ritmo Intensificando E amplificando Para causar um certo efeito Esse é o grande barato da bateria Isso é o que diz a questão Agora voltando a questão dos Dos instrumentos que você estava falando Realmente há em crônicas Primeiro crônicas Segunda crônicas Segunda crônicas Quinze Treze e quinze As duas tentativas Primeiro crônicas Primeiro crônicas Ah tá Então é primeiro É porque eu estava mentalizando A intervenção ali de Deus Na música Na liturgia Ok Vamos olhar aqui Então em primeiro crônicas Quinze Eu vou desmarcar aqui Mas eu vou ficar Primeiro crônicas treze Nós temos a primeira tentativa De levar a arca para Jerusalém A arca tinha sido confiscada lá Pelas filisteus e tal Os filisteus devolveram Bom, então vamos levar para Jerusalém E é muito claro aqui Davi se consultou com seus oficiais Comandantes de mil e cem E vamos trazer a arca de volta Vamos catar um carro novo lá Uma carro açona Botar a arca em cima E trazer de volta A descrição que é feita aqui Muito detalhada E diz Que eles vieram Ok Aqui no verso oito Então primeiro crônicas treze Verso oito Davi e todos os israelitas Iam dançando e cantando Com todo vigor diante de Deus Ao som de arpas Liras Tamborins Símbolos e cornetas Então Davi e todos os israelitas Iam dançando e cantando Usando inclusive tamborins Essa tentativa não deu certo Por N razões Os acabam morrendo Por ter tocado a arca A Bíblia cita que Davi temeu Ao Senhor No verso doze De crônicas treze Primeiro crônicas treze Naquele dia Davi teve medo de Deus E se perguntou Como vou conseguir levar a arca de Deus Depois disso Ele fez uma nova tentativa Depois de alguns meses Nessa nova tentativa Ele consultou os levitas Consultou os profetas de Deus Gade e Natan E foi lhe dada a instrução De como trazer de forma correta Não devia pôr uma arca Num carro Os levitas deviam trazer Sobre o ombro Como era antes Então aqui em Primeiro crônicas quinze Há a descrição Dessa nova tentativa Nessa nova tentativa Aqui no verso No verso vinte e oito Vinte e oito Obrigado Aqui no verso vinte e oito Diz E todo Israel Acompanhou a arca do Senhor Alegremente Fala que dançava? Não Não fala que dançava Ao som de trombetas Cornetas E símbolos Ao toque de liras E de arpas O tamboril Não existe mais O tamboril Não foi usado Nessa segunda Ah Mas isso é argumento Do silêncio A Bíblia não fala Que não pode Mas fala Que foi excluído É Há outros elementos Entre a primeira tentativa E a segunda Como por exemplo O uso do carro de bois Sim Toda essa Não é só A questão dos instrumentos Mas está A questão dos instrumentos Eu vou Só colocar uma coisa aqui Para vocês verem No verso dezesseis Quando Vão começar a fazer A segunda tentativa Que deu certo Davi ordena Os levitas Que encarregassem Os músicos Que havia entre eles De cantar músicas alegres Então não é para pensar Que isso é uma procissão Fúnebre Não Na verdade É extremamente alegre Uma festa E tem um detalhe Depois no verso 21 Está descrevendo Do que cada Um dos levitas Músicos Aqui está fazendo Mas no 21 Dá o nome dos músicos Aqui Estes deviam tocar As arpas Em oitava Marcando o ritmo Então veja Que não é uma música Sem ritmo E marcar ritmo É algo Principalmente para uma Caminhada Algo como uma marcha Para marcar ritmo Com arpa Deve ser bem interessante Várias arpas Tocadas ao mesmo tempo Em oitava Para dar um efeito Ainda forte Então veja Mas Ellen White Fala que Eu não vou buscar Agora aqui A citação Mas ela fala claramente Que deve-se buscar Melodias alegres Para o culto Certamente Não melodias de funeral E às vezes é isso Solenes E isso que deveríamos Quem sabe Enfatizar No nosso trabalho musical Com os jovens A idade dos jovens Especialmente do adolescente Eu tenho uma filha adolescente É a época de descoberta Você está descobrindo a vida Fazendo amigos Isso é muito importante É a época de alegria Não pode ser Sentado, quieto Não posso me mexer Mas vamos voltar aqui Esse argumento Que você levantou Aí do silêncio É interessante Na nova versão internacional A palavra é tamborins Um instrumento Que eu posso carregar na mão Não muito grande Com a pele Como um pandeiro Como um pandeiro Fica claro Para nós hoje Um instrumento muito associado Ao samba Ao carnaval Gilberto Eu sei que você tem Muito a falar com isso Porque você está se coçando Porque é um assunto Tipicamente bíblico E essa é a minha área Certo Mas antes Eu gostaria de dizer Que Às vezes Deus diz sim Às vezes Deus diz não E às vezes Ele apresenta uma verdade Sem dizer sim Ou sem dizer não A Bíblia não é um compêndio de regras Tem muitos princípios e valores Que eles são apresentados Em forma de testemunhos De fatos históricos E a gente percebe isso A gente absorve isso Por exemplo Não há base bíblica Contundente Da maneira como a gente Gostaria que existisse Para defender o batismo Por imersão Existem experiências Testemunhos De pessoas que foram batizadas De maneira consciente Alguns conselhos bíblicos Que emolduram Essa verdade do batismo Por imersão Mas não existe um texto bíblico Que diga assim Tem que batizar Pessoas adultas E conscientes Maduras Não tem Entende Mas tem princípios Tem testemunhos Tem fatos históricos Narrados Que constroem Assim como o sábado Por exemplo Após a ressurreição de Jesus Os evangélicos afirmam Que o sábado Ele perdurou sim Até a morte de Cristo Mas na ressurreição Não é mais o sábado E de certa forma Se analisarmos dessa Sobre essa perspectiva De que não existe um texto claro Que fala claramente Do sábado Após a ressurreição de Jesus Muitas doutrinas Somente são defendidas Por argumento do silêncio Uma boa parte Das doutrinas adventistas Inclusive Elas são construídas Com um pouco aqui Um pouco ali Regra sobre regra Mandamento sobre mandamento Não é Quando dizem assim Esse é o argumento do silêncio Bom Então dessa forma Outras doutrinas Bíblicas adventistas Foram construídas Sobre a moldura do silêncio Também Porque não existe Um texto contundente Existe um fato histórico Narrado Testemunhos apresentados Nesse texto que o Levi apresentou Por exemplo De 1 Cronicas Eu só quero ressaltar Para reforçar a ideia Na primeira tentativa Em 1 Cronicas 13 Versos 1 e 8 Está claro ali Que Davi havia seguido O conselho dos homens E por isso Foi tudo construído Demoldurado daquela maneira Não apenas na questão da música Não apenas Está bem Na segunda tentativa Em 1 Cronicas 15 Versos 3 em diante Já disse que o conselho foi Que Davi seguiu o conselho de Deus De Deus Exato Então na primeira tentativa Que foi o conselho dos homens Já que o nosso contexto aqui é música Então vou falar dos instrumentos Havia arpas Saltérios Tamburis Símbolos Trombetas Não é Na segunda tentativa Já havia apenas alaúdes Arpas E símbolos Então eu até anotei Algumas questões aqui Que eu quero ler na íntegra Posso? Eu posso? É É poucas linhas É só para não perder O foco Desse contexto E que vai reforçar bem Essa ideia E vai ajudar a gente Pelo menos A causar uma reflexão Embora pareça subjetivo No mínimo Algumas perguntas Permanecem no ar Embora pareça subjetivo Algumas perguntas Permanecem no ar Por exemplo Por que o Espírito Santo Quando orientando o escritor Deste ocorrido Fez questão de notoriamente Deixar evidente a presença do tambor Na primeira tentativa Mas a sua ausência na segunda Especialmente em se tratando De uma circunstância de reprovação E aprovação de comportamentos Da maneira como a arca deveria ser trazida Uma pergunta interessante Que carece de resposta Por que Davi Na primeira tentativa Não hesitou De usar os tambores Para a celebração Mas na segunda tentativa Por alguma razão Preferiu ausentá-los E a próxima pergunta Por que quando ele Não seguia as orientações de Deus Havia tambores E na segunda Em que ele seguia As orientações de Deus Não havia tambores E outra coisa Aqui em 2 Samuel 6 Esse mesmo fato É relatado também E também há a preocupação De citar a lista de instrumentos No primeiro Na primeira tentativa E na segunda tentativa Essa preocupação Com a lista dos instrumentos Parece relevante Parece relevante Eu diria o seguinte Eu vejo um princípio Nesse episódio Do transporte da arca Que eu creio Que é um princípio Que nós vamos concordar aqui Primeiro Buscar a vontade E a orientação de Deus Ponto Ponto final O que nós temos De orientação Sobre a vontade de Deus Sobre o louvor e a adoração Temos que buscar na Bíblia No Espírito de profecia Temos as orientações Por exemplo Uma coisa simples Que é um conselho Dado aos filipenses 4.8 Muito conhecido Do verso Que não está ligado Ao louvor e adoração Está ligado A vida cotidiana Da pessoa Finalmente irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente É o digno de louvor Pensem nessas coisas Isso para a nossa vida cotidiana Ou seja, é isso que ocupe o vosso pensamento Eu acho que é mais constante do que Simplesmente pense nessa Agora, eu vou Trazer para o culto de adoração a Deus Na minha igreja Bateria em uma determinada igreja As pessoas vão ficar chocadas A segunda vez vai ser menos chocante A terceira Menos, menos E depois de muito tempo Nós vamos estar acostumados a isso Vencer pelo cansaço É essa a maneira que devemos dar Mas olha, eu ainda queria reforçar Porque isso é importante Não que eu seja contra Ou seja a favor Como eu disse no princípio Na verdade eu gosto Em termos de sabor Eu gosto É claro que eu não ouço Eu me sacrifico Eu crucifico o meu próprio eu Mas o nosso gosto vai sendo moldado também Gradativamente sim Pela ação do Espírito Santo Com certeza Isso é passível De acontecer Olha, o que eu vou dizer Até parece que existe um comprou Contra os tambores Porque na intervenção que Deus faz Na liturgia israelita Preparando justamente O culto, a liturgia A adoração musical Para o novo templo O templo de Salomão Quando Deus faz uma intervenção Deus faz a intervenção Algo acontece ali Por incrível que pareça Inclusive até com o próprio tambor Porque o tambor na época Era um instrumento mais cultural Mais comum Mais utilizado E era comum o tambor Em tudo quanto é festividade Que envolvia música Isso é óbvio É claro, né? Na Bíblia Você sabe disso Por exemplo, o povo de Israel Quando saiu do Egito Não há dúvida de que eles saíram dali Imaculados pela cultura egípcia Seguramente Inclusive no aspecto da adoração Musical Musical Envolvendo a música Logo o primeiro episódio ali Do Monte Sinai Com o Bezerro de Ouro O que eles tentaram fazer? Antes disso Travessia do Mar Vermelho Miriam Saiu dançando Tocando tamboristas É a cultura que eles tinham É claro que Deus teve assim Deus teve uma certa paciência com o povo Porque o povo Não foi só o problema da liturgia Que foi envolvida com o paganismo ali do Egito Mas também o povo saiu dali Por exemplo, praticando poligamia Sim Fazendo uso de bebidas alcoolisadas Mas Deus teve paciência com o povo E penso eu que Deus usou o tempo Para ir retirando Essas mazelas da cultura egípcia Da vida, da essência da vida deles E a própria liturgia musical Passou por essa reforma O reavivamento e reforma Que Deus começou a fazer no povo Desde a saída deles Enquanto estavam caminhando no deserto Enquanto estavam ali Peregrinando no deserto E aquela filtragem Nos 40 anos de peregrinação Sim, também Também É verdade Então, mas quando chega ali Ali no período Que antecede Em algum momento antecede A construção do templo sagrado E a necessidade de se preparar Uma nova liturgia Há uma intervenção de Deus Que pode ser compreendida Ali nos livros de crônicas Que não dá tempo De a gente explorar muito esse assunto Não dá tempo, infelizmente Mas o que a gente percebe ali Eu vou dar pelo menos alguns textos Para as pessoas poderem consultar Antes da intervenção de Deus Porque chegou o momento Que Deus interveio E ele determinou Ele disse A música agora vai ser assim Em todos os aspectos da liturgia Até quem faria parte dela Então nós temos, por exemplo Nesse período pós-Egito Até o momento Que antecede a intervenção de Deus Nessa liturgia Havia, era comum Havia tambores E havia danças E os textos que ilucidam isso É ex do 15, verso 20, 21 Capítulo 32, verso 5, 6, 19, 22 Josué 11, 34 1 Samuel 18, verso 6 São os textos que evidenciam isso Do período que eles saíram do Egito Até o período que antecede A intervenção de Deus na música Era comum o uso de tambores e dança E, só que quando Deus Ele faz a intervenção E o texto que nos ajuda a compreender isso Por exemplo, é segundo Crônicas 29 O verso 25 e o verso 26 Segundo Crônicas 29, 25, 26 Que diz O rei posicionou os levitas no templo do Senhor Com símbolos, liras e arpas Segundo a prescrição de Davi De Gade, vidente do rei E do profeta Natan Aí depois é dito E esse mandado veio do Senhor Por meio dos profetas Veja, não foi por meio dos músicos Foi por meio dos profetas Dos profetas Então, quando Deus faz essa intervenção O que acontece? O instrumento que é o mais popular da época O mais cultural da época Fica de fora da lista Essa intervenção Nos leva à seguinte reflexão Por que? Primeiro, por que Deus não permitiu Que Davi, que era músico por excelência Não escolhesse os instrumentos O que vem à mente? Assim, a princípio, o que vem à mente? Inclusive, construiu instrumentos também Mas de acordo com esse mandado Construiu Depois que Deus fez a intervenção Interveio através dos profetas Aí Davi começou a produzir instrumentos Com base na orientação que Deus havia dado É, mas a descrição bíblica desses instrumentos Não são instrumentos novos Nem diferentes dos outros Não, de forma alguma Mas aí vem a questão da santificação Eu faço ser especial Perfeito Eu consagro ao Senhor Gilberto, eu sou muito sensível ao seu argumento Eu tenho dificuldade com uma questão aí Getro, antes de você fazer a sua intervenção A gente vai ter que encerrar esse bloco O nosso tempo já se esgotou Infelizmente Nossa amiga que está assistindo Está vendo que o assunto está interessante Nós aqui estamos empolgados com o assunto E é um assunto que nós sabemos ser importante Por isso essa empolgação Você que está assistindo também Sabe que é importante E eu te convido então Para assistir o nosso próximo bloco Onde vamos detalhar esses assuntos Vamos ver também Textos de Ellen White sobre esse assunto Onde ela cita Os tambores e a dança no tempo do fim Vamos ver aqui também Questões que Deus tolera Que Deus aceita Até que ponto E a prática versus a teologia Nesse assunto da música Então não perca o nosso terceiro bloco Sobre esse assunto Tão fundamental para a nossa vida cristã Que Deus esteja com você Até o próximo bloco Até o próximo bloco